A pesquisa IPEC divulgada há pouco mostra o ex-presidente Lula do PT com 44% das intenções de voto no primeiro turno. Em seguida, vem Bolsonaro do PL com 32%. Ambos aparecem com o mesmo percentual da última pesquisa estimulada, feita no dia 15 de agosto. Ciro Gomes do PDT tem 7%, Simone Tebet do MDB 3% e Felipe Dávila do Novo 1%. Brancos e nulos somam 7%. Não sabem ou não responderam 6%. O IPEC ouviu 2 mil pessoas entre sexta e ontem. A margem de erro é de dois pontos percentuais.